Não, cuidado lá, eu dei deimado, eu coloquei um pouquinho de margarina para dar deimado. Opa! Ele fica mais ou menos assim no telefone, hein? Hoje ele tem a deimada, aí eu pego, coloquei, desculpe o monuto do telefone, aí ele precisa, tá falando, aí pode... Vai andar, vai andar lá. Virei ali. Virei ali. Virei, virei. Virei, virei.